Leandro Divulgações, divulgando suas melhores. Por que você me deixou assim, pra viver sem ti? Preciso desse amor, sem ele nada soa. Não sei viver sem teu calor, volta por favor, te quero aqui amor. Vem dê sua mão, implora o seu perdão, defeita a sedução. Amor, eu te prometo, nunca te esquecer, você partiu e deixou vazio. Até hoje eu não entendo, o que que aconteceu? Você se foi, e nem disse adeus. Por que você me deixou assim, pra viver sem ti? Preciso desse amor, sem ele nada soa. Não sei viver sem teu calor, volta por favor, te quero aqui amor. Me dê sua mão, implora o seu perdão. Minha vida é você, meu bem. Só quero te dar todo o meu amor, sem ele nada, 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 só. Não sei viver sem teu calor, volta por favor, te quero aqui amor. Vem dê sua mão, implora o seu perdão. Amor, eu te prometo, nunca te esquecer. Leandro, divulgações, divulgando suas melhores. Eu me entreguei, o meu amor doei, lutei até o fim, me machuquei. Você me olhou, disse que era amor, eu acreditei e por nós dois amei. Agora vou me arrepender, falei te amo sem conhecer. Você se fez de novo, disse que sou um homem novo e por nós dois eu vou lutar. Te dei amor, juro que a lua eu te dou, mas você brincou com o nosso amor. Agora te digo que acabou, eu não sou teu amor. Eu me entreguei, o meu amor doei, lutei até o fim, me machuquei. Você me olhou, disse que era amor, eu acreditei e por nós dois amei. Agora vou me arrepender, falei te amo sem conhecer. Você se fez de novo, disse que sou um homem novo e por nós dois eu vou lutar. Te dei amor, juro que a lua eu te dou, mas você brincou com o nosso amor. Agora te digo que acabou, eu não sou teu amor. Eu não sou teu amor, eu não sou teu amor. Te dei amor, juro que a lua eu te dou, mas você brincou com o nosso amor. Agora te digo que acabou, eu não sou teu amor. Leandro, divulgações, divulgando suas melhores. Feita a seleção Ah, tem coisas que não dá pra passar batido e ser esquecido assim. Pois é, talvez eu seja uma pessoa qualquer Que durou mais que um combinado Esse teu jogo tão fechado Fiquei mal, mas de qualquer forma isso foi um sinal E você me fala que tudo é normal Me pede desculpa, não foi sua culpa, tá tudo legal Pois é, se o tempo que cura Ele tá demorando Saudade idiota só vai aumentando Deus me ajuda que eu tô pirando Eu tô pirando Seu número de celular é fácil apagar As coisas que me devo também posso quebrar Mas dentro do meu coração tem fotos suas Tem saudades suas espalhadas por todo lugar Feita a seleção Ah, tem coisas que não dá pra passar batido e ser esquecido assim Ah, tem coisas que não dá pra passar batido e ser esquecido assim Ah, tem coisas que não dá pra passar batido e ser esquecido assim Ah, tem coisas que não dá pra passar batido e ser esquecido assim Ah, tem coisas que não dá pra passar batido e ser esquecido assim E, por favor, você é um tempo que cura Ele tá demorando Saudade idiota só vai aumentando Deus me ajuda que eu tô pirando Eu tô pirando Seu número do celular é fácil apagar As coisas que me deu também posso quebrar Mas dentro do meu coração tem fotos suas Tem saudades suas espalhadas por todo lugar Seu número do celular é fácil apagar As coisas que me deu também posso quebrar Mas dentro do meu coração tem fotos suas Tem saudades suas espalhadas por todo lugar Eu tô pirando Eu tô pirando Seu número do celular é fácil apagar As coisas que me deu também posso quebrar Mas dentro do meu coração tem fotos suas Tem saudades suas espalhadas por todo lugar Confesso, ó Fale pra mim Que me traiu Eu vi Não venha mentir Por quanto tempo Me enganou Igual o prêmio Que você ganhou Além de perder meu amor Além de me ver sofrer Além de me ver chorar E de me amar Além de perder meu amor Além de me ver sofrer Além de me ver chorar E diz, meu má, baby, não Não ligue mais pra mim, esqueça que existir Você é traidor, merece o meu desprezo Não merece a minha dor, não quero mais teu beijo Morra de chorar, que eu não vou mais te amar Por quanto tempo me enganou Igual o prêmio que você ganhou Além de perder meu amor Além de me ver sofrer Além de me ver chorar E de me amar, baby, não Não ligue mais pra mim, esqueça que existir Você é traidor, merece o meu desprezo Não merece a minha dor, não quero mais teu beijo Morra de chorar, que eu não vou mais te amar Que eu não vou mais te amar Não ligue mais pra mim, esqueça que existir Você é traidor, merece o meu desprezo Não merece a minha dor, não quero mais teu beijo Morra de chorar, que eu não vou mais te amar Perfeita sedução Perfeita sedução Eu sou do tipo que não fala Porque muito melhor é fazer Se provocar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama Eu sei te dar prazer Eu vou beijar seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bomba Quando eu terminar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Eu sou do tipo que não fala Porque muito melhor é fazer Se provocar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama Eu sei te dar prazer Eu vou beijar seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bomba Quando eu terminar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Na 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 Tchau, tchau.